Pois é, o que vocês estão vendo aqui agora é um pedacinho do resort Gran Oca Maragogi aqui em Alagoas, tá? Então vocês estão vendo aí que lindíssimo que é esses bangalôs, então geralmente aqui, cada chalézinho desse que vocês estão vendo, tem um bangalô, quando você faz a contratação do seu apartamento e tal, na frente você está vendo aí o bangalô, né? Então, já pensou que legal, né? Você vem para cá e curte esse paraíso, o resort que nós estamos aqui. Espero que vocês estejam gostando. Pessoal do canal, tudo bem? Sim, meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigada, Leandro, pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Aqui nessa parte da piscina, né? É uma piscina para criança, então vocês estão vendo que ela é bem rasinha, lá, aquele fundo que vocês estão vendo lá, é outra piscina, tem outra piscina e mais piscina que não para mais. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui realmente é o paraíso, literalmente, do resort aqui de Maragogi. Gente, vocês devem estar se perguntando assim, Leandro, o que tem a ver isso com o canal? Tem a ver tudo. Sabe como eu cheguei aqui, nesse resort em Alagoas? Com milhas, exatamente isso, juntando milhas. Você pode estar aqui nesse resort, trocar suas milhas 100% e completar aqui 7 dias, nesse lugar maravilhoso, com milhas. Você imagina, eu vim de avião de São Paulo a Recife com milhas e paguei apenas a taxa de embarque em dinheiro, no cartão de crédito. E, de Recife para cá, viemos com a companhia de nossos membros do canal, que também está com a gente aqui hoje, curtindo esse maravilhoso resort. No entanto, aqui dentro do resort foi pago com milhas, exatamente isso que você ouviu. Eu paguei com milhas. A minha estadia, tudo pago, café da manhã, almoço, janta, chá da tarde, tudo que tem direito, com essa pulseira aqui, através do resort, totalmente all inclusive. Inclusive, totalmente grátis, através de milhas. Por isso eu explico para vocês, cartão de crédito é um aliado para quem sabe usar. Cartão de crédito, você sabendo usar, você tem aí um mundo de vantagens ao seu redor, ao seu caminho. Eu tenho mais de um milhão de milhas, eu aproveito, literalmente, os benefícios que as milhas me dão. E temos outros inscritos do canal que tem aí 6 milhões, 7 milhões de milhas, porque sabem usar o cartão de crédito a seu favor. E é assim que eu explico para vocês. Usem consciente, saibam usar o cartão de crédito a seu favor e aproveite esses benefícios que o cartão proporciona a todos os seus clientes, com um mundo de vantagens que o cartão te dá. Esse espaço aqui é o espaço das apresentações, onde tem algum show, algum evento fechado, é aqui que eles fazem, teatro, comédia e tal. E aqui para o lado esquerdo, que eu vou virar a câmera aqui, vocês estão vendo, é o mini shopping. São as lojinhas que já estão abertas e vocês podem fazer compras, até as 10 da noite eles mantêm abertas as lojinhas. Tem de tudo que você precisar aqui, que você acaba esquecendo, um chinelo, um cotonete, uma escolha de dente, uma passo de dente, uma lingerie, um biquíni. Eles vendem aqui. E naquela loja, né, verde, com a letra C ali, você vai encontrar então a hamburgueria. É 24 horas, não fecha. Então qualquer hora que você vier aqui, tem lanche para você com fritas, tem também bebida, sorvete. 24 horas para vocês aqui. Como o calor aqui é imenso, então eles deixam rodando, né, esse ar aí que joga a brisa, né, para tentar refrescar um pouco esse espaço que você está aqui, tá? Então, literalmente, funciona 24 horas. Falta de café você não tem, porque a recepção serve café 24 horas, tá? Então na recepção você tem um cafezinho expresso à vontade e aqui tem café também que não é expresso, né, o cafezinho de bule. E aqui nessa lanchonete, que seria a Oca, né, teria então o hamburguer 24 horas para vocês aproveitarem de graça, tá? Tudo de graça. Na verdade, quando você fala on inclusive, tudo aqui é literalmente grato. Então, aqui nessa onda da Oca, você tem direito a hamburguer, sorvete, refrigerante, coca-cola, refrigerantes à vontade. Água de coco aqui tem à vontade também. E por fim, vocês acompanham aqui essa linda praia aqui de Maragogi, Alagoas. Vocês estão curtindo? Então aprecie aí um pouquinho dessa maravilha que é o resort aqui em Alagoas. E lembre-se, essa praia está focada literalmente para o resort aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gostaram? Resort Maragogi, Alagoas. Você está curtindo aí? Através de milhas, através do seu cartão de crédito, você pode estar aqui curtindo de boa, numa faixa. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Curtindo Viagens, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, aproveitando milhas, hein? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!